E Luanda, E Luanda, E Luanda, Luanda, E Luanda. Hoje o sol traz sua dádiva, a licença e da poesia, Luanda tem sua magia, Luanda melancolia. E Luanda, E Luanda, E Luanda, Luanda, E Luanda. A viva tu me faz sonhar, te clora numa conta só, na moda de capoeira, toca angorentomaiô. E Luanda, E Luanda, E Luanda, Luanda, E Luanda. Hoje o sol traz sua dádiva, a licença e da poesia, Luanda tem sua magia, Luanda melancolia. E Luanda, E Luanda, E Luanda, Luanda, E Luanda. A viva tu me faz sonhar, te clora numa conta só, na moda de capoeira, toca angorentomaiô. E Luanda, E Luanda, E Luanda, E Luanda, Luanda, E Luanda. A viva tu me faz sonhar, te clora numa conta só, na moda de capoeira, toca angorentomaiô. E Luanda, E Luanda, E Luanda, E Luanda, E Luanda, E Luanda, E Luanda. E Luanda, E Luanda, E Luanda, E Luanda, E Luanda. E Luanda, 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 Luanda, E Luanda, Luanda, E Luanda, E Luanda. da poesia, Luanda tem sua magia, Luanda melancolia, Luanda, 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 Luanda. Lá que banto me faz sonhar, de chorar numa borda só, na borda de casseira, no cangola em São Maião. Lá que banto me faz sonhar, de chorar numa borda só, na borda de casseira, no cangola em São Maião. Luanda, Luanda, Luanda Volto sobre a sua dádiva, a licença da poesia Luanda tem sua magia, Luanda melancolia Luanda, 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 Luanda